Sete motos custom chinesas que eu compraria de olho fechado, papai. É, americano, o mercado de motos chinesas está dando muito show no mercado mundial. E eu trouxe aqui para vocês uma listinha de sete motos custom chinesas com bastante gabarito que vão te deixar literalmente babando, meu filho, você está doido? Só moto top e que eu particularmente compraria de olhos fechados, mas elas teriam que estar aqui no Brasil, né? Mas quem sabe, tem coisa nova chegando por aí e tem muita parceria sendo fechada por aí. Será que alguma dessas motos estará aqui no Brasil em breve? Tem algumas que eu até acho que sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa listinha de sete motocas que eu acho que vão tocar o seu coração, meu filho. Mas antes que eu pedi para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe também um comentário porque eu ajudo o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser, ajuda o canal Moto Diário, cara, participa do sorteio da minha moto, essa linda Harley Davidson Street Glide verde militar, maravilhosa, uma moto que eu fiz a moto excursão Atacama, uma moto que eu fiz diversas viagens aqui para o Brasil, que pode ser sua, e naquele sorteio de 10 centavos, não, são apenas mil cotas e você ao participar, você além de ajudar o canal a se manter aqui no YouTube, você, cara, ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e você pode também receber conteúdo exclusivo do canal, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, americano, listinha de sete motos, vou começar com uma, meu filho, que eu vou te falar, se você não babar com essa moto, não que ela seja uma moto custom clássica tradicional, mas é a Benda LFC 700, uma moto simplesmente linda, moderna, com a pegada de moto custom modernico, e um motorzão de 676 centímetros cubos com quatro cilindros paralelos, que gera um torque de 6.3 quilogramas força a 8 mil RPM, e também uma cavalaria de 79 cavalos, entregue a uma rotação um pouquinho alta, 10.500 RPM, olha quem está aqui comigo, vem cá, vem cá, olha ela aqui, olha ela aí, a Joelma aí, Joelma, você iria de benda, Joelma? Será que você iria de benda? Conta para nós aí, fala aí, fala aí, iria, papai, o que é isso, Joelma doidona? Vai lá, abre o chão lá. Essa moto é uma moto que está no mercado europeu, está no mercado chinês, e tem causado no mercado oriental principalmente, tá? E a moto é robusta, meu filho, você não tem noção, pera aí, Joelma, você não tem noção da robustez dessa motoca, e da beleza dessa motoca, eu já publiquei vários vídeos aqui no canal, fazendo react sobre essa moto, e é uma pena que a benda não esteja aqui no Brasil, porque nós temos várias motos da benda nessa lista, como a nossa segunda motoca. Você já ouviu falar, Americano, na benda Napoleon Bobber 500, com motor V2, são 49.6 cavalos de potência, nessa moto maravilhosa, que traz essa motorização pulando para fora da moto, meu filho. Esses detalhes de cromado, esse garfo amortecedor dianteiro, deixando a moto fantástica, assentuzinho solo, né? Mas, uma moto Bobber, linda, maravilhosa, são 49.6 cavalos de potência, entregues a 8.500 RPM, e um torque de 4.5 kg-força, entregues a 7.000 RPM. Tudo isso em um motor V2, né? São dois cilindros em V, com 488 cm³, numa moto fantástica aí da benda, né? Benda essa que traz também a nossa terceira motoca, essa sim, linda, maravilhosa, é notícia no noticiário internacional, notícia no noticiário, pegou mal, né, cara? Mas vamos lá, é notícia internacionalmente, que é a benda Dark Flag 500 cilindradas. Benda Dark Flag 500 cilindradas, linda, maravilhosa, imponente, cara de moto custom, essa com motor de 4 cilindros, meu filho, é um V4, que nos lembra a motorização de motos clássicas antigamente, como, por exemplo, a Honda Magna, quem se lembra da Honda Magna 750, com motor V4? Não se parece o shape da moto, mas traz esse conceito da motorização em V com 4 cilindros, numa moto moderna, com arrefecimento a líquido, com injeção eletrônica, com freio ABS, com roda de liga leve, com cara de moto, com cara, o mais legal, com cara de moto custom, né, cara? Porque o que mais nós, porque o que nós mais temos por aí é moto custom, sem cara de moto custom, aí fica difícil, né? Que traz esse classicismo aí, moderno, vamos dizer assim, iluminação full LED, painel TFT, lindona, maravilhosa. Nossa próxima motoca também é uma moto bem parecida com a Red Flag, é a Chinchilla, a benda Chinchilla 500 cilindradas, motinha aí, meu filho, que traz uma motorização em V, mas com dois cilindros, né? Trazendo aí um motor de 488 centímetros cúbicos, que entrega ao piloto 54 cavalões de potência, a 10 mil RPM e um torque de 4.2 quilogramas força a 7.500 RPM. É interessante salientar que a benda tem utilizado esse mesmo motor de 500 para múltiplas motos, né? O que deixa até uma vantagem aí que é de você ter a mesma manutenção, basicamente, para esses motores, né? Seria muito bom se a benda tivesse aqui pelo Brasil, né? Benda que tem se destacado bastante no mercado mundial, tem parceria com a Kiwi, que tem parceria com a BNL, que tem parceria com a QJ Motors. Então, notem que essas marcas, elas fazem parte de um grande conglomerado de motocicletas e nós sabemos que o produto chinês de hoje está muito longe de ser o produto chinês do século passado, não, né? De 20 anos atrás ou até mesmo do século passado na China que tem se despontado no mercado mundial, até mesmo na corrida espacial. Não foi a China que essa semana aí ou na semana passada pousou um foguete no lado negro ou escuro da lua? Parece que sim, hein? Fica ligado no noticiário porque tem coisa acontecendo por aí. Nossa próxima moto, QJ Motors, marca que tem parceria agora até mesmo com a Xineray, que está aqui no Brasil há mais de 20 ou quase 20 anos, né? O ano é 2005, a Xineray fez parceria com a QJ Motors, mas não quer dizer que essa moto vem pro Brasil. Esta é a SRV 700 cilindradas. Moto com motor que eu não consegui decidir aqui pela imagem se é um motor em V, se é com cilindros paralelos, não parece que é com cilindros paralelos, né? Uma moto com 689 centímetros cúbicos de motor com esse aspecto de moto musculosa, né, cara? Uma muscle bike clássica, linda, robusta, uma moto que entrega ao piloto 73 cavalos de potência e um torque de 6.2 quilogramas força e essa aparência de moto robusta, linda e grande, né, velho? E é uma pena que a QJ Motors ainda não esteja aqui no Brasil, mas nós sabemos que existe uma parceria aí da Xineray com a QJ Motors, principalmente pra vinda de motos na categoria aí das 300 e 350 cilindradas que também são nesse modelo SRV, né? Não é 700 ainda, mas nós temos aí SRV 300 e SRV 350, né? Sendo estudadas aí pela Xineray, algumas até já em processo de homologação aí pra decidir se vem ou não e se terá um preço legal ou não. De fato, nós estamos esperando essas motos aqui no Brasil, nem que seja por intermédio da Xineray a entrada da QJ Motors aqui no Brasil. Eu acho que seria muito vantajoso para o universo motociclístico custom nacional. A nossa próxima motoca tem possibilidades reais de vir ao Brasil, é a SWM Stormbreaker 1200, uma moto que é, né, de uma marca que pertence à Xineray. A Xineray é dona da italiana SWM desde lá do ano de 2014, portanto, tem 10 anos que ela é dona da SWM e a Stormbreaker é uma moto que foi concebida com a mesma pegada das motos Iron da Harley-Davidson, inclusive com o motor Evo, um motor que é a cópia do Evo, do Evolution da Harley-Davidson que foi removido de linha, mas que foi replanejado pela Xineray, nesse caso aqui SWM, e trazido à vida com uma tecnologia mais moderna que o permita se enquadrar nas novas normas de emissões de poluentes, não só aqui do Brasil, mas também no Euro 5 lá da Europa. Essa moto está sendo vendida na Europa, ela custa em torno de 50 mil reais na conversão direta do real para o euro, seria muito bom ter uma moto aqui desse gabarito na casa das 1.200 cilindradas neste preço, a Xineray está aventando a possibilidade de vinda dessa moto a partir do ano de 2025, até mesmo como SWM, nem trocando a marca dela para a Xineray, deixando a marca original SWM italiana, eu acho que tem grandes possibilidades de sucesso aqui no Brasil e mais uma das sete motos que certamente eu compraria que tem assinatura de uma moto chinesa. E por último nós temos uma marca que está aqui no Brasil, nós falamos da CLC 450, mas tem uma novidade aí que seria a CLC Lowrider 450 que é da CFMoto, a mesma marca que estará inclusive nesse final de semana lá no Salão de Interlagos que eu também estarei presente na sexta e no sábado, Badaui vai estar lá comigo também e essa marca está aqui no Brasil comercializando triciclos, quadriciclos, até mesmo motocicletas elétricas que são trazidas aí para o público infantil, mas aparentemente ainda não animou trazer essa motoca maravilhosa com essa variação aí da CLC 450 Lowrider, uma moto com motor V2, são 449 centímetros cúbicos de motor, 4.2 kg força de torque a 6.250 rpms e uma cavalaria aí de 40 cavalos sendo entregues a 8.000 rpms. Só lembrando aqui que a Stormbreaker eu não falei tem um motor de 1.200 cilindradas 1.202 cilindradas motor em V com 81 cavalos de potência e o torque não definido mas é uma moto que certamente faria muito sucesso por aqui a CLC também tanto a versão 450 quanto a versão Lowrider que é a mesma moto a mesma plataforma mas numa roupagem de Bobber Lowrider e você americano o que você achou dessas motocross conta pra mim teria uma moto chinesa ou você é da turma que acredita que moto chinesa não presta conta pra nós chegou até aqui escreve aí pra nós futuro China só pra ter certeza que você chegou até o final desse vídeo escreve isso aí antes do seu comentário se eventualmente você for fazer o comentário você vai porque é importante aqui pro canal deixa a inscrição deixa o like uma excelente semana pra você hoje é terça-feira na sexta-feira nos encontramos lá no salão lá no festival de Interlagos um abraço pra você e daqui a pouco eu volto beleza? tchau tchau